Vamos lá, né? Mais um vídeo sem cortes aí, não dei a cara tapa ontem depois do jogo por motivos de que, ah, não tinha que falar, entendeu? Eu tava, não tava revoltado nem nada, mas momento meu, tá ligado? É, a bateria até tá acabando no celular, espero que aguente a bateria aí, só pra eu falar o que eu tenho pra falar. É, no meu ponto de vista, chegamos aonde ninguém achava que conseguiríamos chegar, até pelo simples fato de que, como outras pessoas disseram, né? Jesus ressuscitou o Corinthians, Deus ressuscitou o Corinthians, não foi, foi a gente, foi na bola, foi na bola. A gente conseguiu a classificação por méritos nossos e tropeço dos outros. E sim, 18 dias, 8 jogos, salvo engano, por aí, 6 jogos, enfim. Muita gente criticando o Thiago Nunes, enfim, mas cara, tem que entender, somando tudo, a gente tem 4 meses apenas de trabalho, porque teve a paralisação da pandemia. Então não é hora da gente apontar culpados. O único culpado, no meu ponto de vista nisso tudo, é o Michel Macedo, que ele não teria nem que ter entrado na partida, colocasse um atacante na lateral que tava tudo certo. Mas de resto, eu não tenho que reclamar do time. A gente foi, nós fomos guerreiros até o último minuto, tanto que aos 49 minutos e 59 segundos saiu o pênalti pro Corinthians. O Jô foi lá, converteu o Jô, ídolo da nossa corintiana. 4 títulos pelo clube, jogador mais jovem a atuar com a camisa do Corinthians, jogador mais jovem a fazer gol. 4 títulos, já citei, artilheiro de campeonato brasileiro, o Jô é ídolo do Corinthians, o Cássio não tem nem o que falar. Infelicidade ontem, né, no gol do Scarpa lá na cobrança de pênalti, quase deu pro Cássio pegar, mas enfim. Não tô aqui pra criticar, vice-campeão paulista. Fizemos um bom trabalho sim, não é hora de apontar culpados. É colher os erros e se programar pra um bom campeonato brasileiro, tentar ficar ali no G5, no G4, G6, enfim. Não é momento de demitir Thiago Nunes, criticar Thiago Nunes. No meu ponto de vista, o Victor Cantilli, ele sim tem que ser titular, mas ele não é um bom cobrador de pênalti. Isso ele nunca foi ao longo da sua carreira. Mas ele é um jogador sim pra ser titular. E na hora da decisão dos pênaltis, coloca os caras pica pra bater o pênalti, meu. Entendeu? Pô, lateral batendo o pênalti, velho. Aí sobre o Luan, bastante gente questionando o Luan. Mano, o Luan já errou bastante pênalti ao longo da carreira dele. Ontem ele deu a vida ali dentro de campo, entendeu? O pessoal tá falando que ele não entende o que é o Corinthians. Mano, como que o cara que acabou de chegar no Corinthians, tem quatro meses somando tudo, vai entender o que é o Corinthians no meio de uma pandemia aí que a gente tá vivendo, que ontem bateu 100 mil mortos aqui no país. Então não tem o que falar, entendeu? Não tem o que falar. Tem que dar tempo ao menino. A gente chegou na final do campeonato, gente. Entendeu? Não é pra criticar, a gente chegou na final do campeonato, que quase fomos campeões. Levamos a decisão pros pênaltis. A única coisa que eu espero agora é que o Corinthians dê dentro de campo o que tava dando nos últimos jogos, que é raça, garra, determinação. Entendeu? Tendo isso, seremos muitos felizes ainda, igual a gente tava sendo. Entendeu? Mas é isso. O Coringão vice-campeão paulista, os caras vêm, né? Os caras vêm, xingam, falam um monte de coisa. Mas só de ser corintiano, irmão, já me faz feliz pra caramba. Não fiquei revoltado. Claro que a gente ficou um pouco triste e tudo, mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Vamos pra cima aí, que ainda tem campeonato brasileiro, Copa do Brasil. E eu queria dar só meus parabéns ao menino Patrick de Paula. Menino aí que veio da Taça das Favelas lá do Rio de Janeiro, superou as adversidades, base e tudo, chegou no profissional e fez um gol do título. Isso é importante pro futebol brasileiro, entendeu? Moleque aí que vai colher muitos frutos e, se Deus quiser, vai almejar um grande clube aí na Europa futuramente e brilhar com a camisa da seleção brasileira. Mas fora isso, meu irmãozinho, aqui é Corinthians. Aqui é Corinthians sempre, 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 sempre. Demorou? Um bom domingo a todos, feliz dia dos pais e vamos que vamos. O jogo importante é sempre o próximo. E esse jogo importante que é sempre o próximo, quarta-feira, Corinthians lá em BH contra o Atlético Mineiro. Tamo junto sempre e vai Corinthians. Parabéns ao nosso rival. Fazer o quê? Faz parte, né? 30 títulos paulistas na conta, Mundial de Clubes, Brasileiro, Copa do Brasil e é nóis. Vamos que vamos. Vamos. Vamos.